O que é que é isso cara? Eu acho que ele que está no galado Tem que ser alguém que está aí Eu sei que acha que qualquer coisa que está no caracas Quem quer ficar na rua? Eu me seguir vendo É assim caralho Grita aí, ó, aqui, aqui. Vamo comprar videogame. Comprar videogame, PS3, Xbox, tá bom? Playstation e Xbox, mil reais. Playstation e Xbox. Persistência é onde? É aqui, o Playstation. Playstation e Xbox, aqui! A gente ficou de entrada, né, hein? Tchau!